Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola G60S 4G versus o Samsung Galaxy A33 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico. Sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, o link vai estar aqui na descrição. É só você conferir lá que lá vai ter as melhores promoções e oferta. E para dar início nesse vídeo, no Moto G60S ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset MediaTek Helio G95 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Galaxy A33 ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Exynos 1280 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Em quesito do sistema operacional, possa ser que ele já esteja atualizado. Vai depender de cada marca de celular. No Moto G60S ele tem uma memória interna de 128 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A33 ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G60S ele tem um peso de 212 gramas. No Galaxy A33 ele tem um peso de 186 gramas. No Moto G60S ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, o HD+. No Galaxy A33 ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, o HD+. No Moto G60S ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Galaxy A33 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Moto G60S ele não consta proteção de tela. Já no Galaxy A33 ele tem uma proteção de tela guardiola glass sim. No Moto G60S ele tem um conjunto de câmera quadrupla, senão que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, a macro de 5 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy A33 ele tem um conjunto de câmera quadrupla, senão que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira o melhor desconto, a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição, lá vai ter promoções e oferta todos os dias, então entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G60S ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 50W carga rápida. No Galaxy A33 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Moto G60S ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na traseira e câmeras com estabilização digital. No Galaxy A33 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água irresistente à poeira com certificado IP67. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G60S versus o Galaxy A33, o Galaxy A33 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.